Dona Isabel, oi seu Moacir, oi pra todos que estão aí que eu não sei que estão presentes. Eu estou aqui hoje pra mandar um feliz aniversário para o seu Moacir, meu vô. Poucas palavras vou dizer, mas pra mim significam muitas coisas. Eu quero desejar muitos anos de vida para o senhor. Que a felicidade do senhor seja tão grande como a nossa aqui, a união da nossa família. Pois eu quero agradecer por tudo que o senhor fez na nossa família. Eu terá de fazer, não sei o que virá pela frente. Mas eu quero agradecer todos os momentos que o senhor e a Dona Isabel apoiou o Moacir. Ou deram uma sugestão pra ele. Eu quero agradecer, muito obrigado. Hoje eu estou aqui. Estou mandando um feliz aniversário. São quantos anos mesmo? Nem sei, desculpa. Eu não estou aí pra dar um feliz aniversário pessoalmente pro senhor. Mas eu quero dizer, muitos anos de vida e felicidade. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.